Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil. TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil. TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil. TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil. TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil. O sangue nos torna, Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, neste sangue lavado Algo mais que a neve Se nós já te confessarmos E seguirmos na tua luz Tu não somente perdoas Purificas também, ó Jesus Sim, é de todo pecado Queimar a vida de amor Hoje mais alto que a neve O teu sangue nos torna, Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sem este sangue lavado Mais algo que a neve Se eu te confessarmos Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil Tchau, tchau Tchau Tchau